Bom dia! Ai, pensei assim, domingo eu vou dormir até mais tarde, né? Ai, gente, seis horas da manhã, eu já tô com uma bituca aqui no Brasil, não consigo dormir mais. Vou ter que levantar, fazer o quê? Tô com o resto de lanche ali, que eu trouxe lanche ontem, mas não aguentei comer tudo. E... Ai, agora eu tenho que, como fala, tenho que comprar um refrigerantinho e comer o lanche gelado do outro dia, né? Lanche amanhecido tão gostoso. Vou ali ver se tem uma latinha ali na esquina. Tá um dia bonito aqui hoje. Um céu azul, gente, parece o céu da Grécia. Não que eu já vi o céu da Grécia de perto, né? Mas hoje em dia com foto na internet, querido. Olha que bonito que tá. Olha como tá bonita a minha cidade. Olha a praça cheia de passarinho, tudo verdinho. Ai, comprei um refrigerante aqui, mas... Comprei porque eu tô com vontade mesmo, porque... Ai, que caro, gente do céu! Onde você se viu o refrigerante, quase 10 real. É demais pra gente, né? Onde que vai parar esse Brasil? Olha que delícia! Nem lembrava que tava cortado desse jeito aqui. Vou passar um ketchupinho, uma mostarda. Fazer pular pra cima. Olha quem tá jantando antes de dormir aqui, na frente de casa. Parece que tá uma delícia, né? Pelos estralos. Hum, olha lá, escute. Tem outro aqui. Vocês pediram pra eu dar boa noite pra vocês, ó. Então, eu vim aqui. Eu tô indo dormir agora. Geralmente eu durmo essa hora, gente. É 9 horas. Eu já tô deitando. Pra poder dormir, senão eu não consigo acordar cedo. Então, boa noite pra vocês. Bom dia! Ai, gente. Mais uma semana começando. Começando pra mim, né? Vocês estão de feriado aí, né? Feliz dia de Nossa Senhora. Feliz dia de Nossa Senhora pra vocês. E feliz semana pra vocês também. Acabei de tomar café aqui. Ai, sobrou... O farelinho do bolo, olha. Aquele bolo que eu tinha feito. Eu vou levar ali fora. Que é pra poder... Ah, tô assistindo a Ana Carla aqui, ó. Vocês assistem ela também? Eu vou levar ali fora o farelinho pro passarinho. Vamos ver. Onde que eu vou deixar aqui? Pra ele poder comer. Acho que eu vou colocar aqui em cima, ó. Olha lá, ó. Coloquei aqui e agora o passarinho come. Daqui a pouco ele vem. Ai, que dia bonito que tá ali fora. Um dia digno de... Dia de Nossa Senhora, gente. Olha como o passarinho é jaguara. Não deu tempo nem de eu descer dali, ó. Já vieram, ó. Olha que belezinha. Já tá comendo o bolo ali. Acho que tava com fome, né? Gente, vocês querem que... Que eu faça um comedouro? É comedouro, será? Um negócio de passarinho comer sementinha? Se vocês quiserem, eu faço no canal. Depois eu coloco ali pra nós ver o passarinho comer. Vocês querem? Volta aqui. Daí, se vocês quiserem um vídeo fazendo um negocinho dele comer, eu faço. Vou mostrar pra vocês como que tá as plantinhas que eu passei. Aquela misturinha de matar. Quer ver, ó? Ó, essas daqui tão verdinhas. Essas daqui não tá passada. Mas, ó, as que eu passei. Faz alguns dias, só. Ó, já tá branqueando tudo. Vai morrer. Ó, essas daqui, ó. Já tá murchando, ó. Vai morrer tudo. É bom que não é tóxico, né? Sei lá. Dizem que não pode passar os tóxicos, né? Mas essa que eu passei pra vocês é batata. Ó, acabei de chegar aqui na casa da mãe. Tá a tia, tia Elza. Fazendo pastel. E a mãe fazendo pastel da avó. Fazendo pastel que diz que é a receita que a avó fazia. Se ficar bom, depois eu falo pra elas fazerem um vídeo passando a receita pra vocês. Se ficar ruim, vocês nem iludam. Cadê a mãe? Aí, ó. Praticamente é a Ana Maria Braga e a Palmeirinha fazendo pastel. Fazendo pastel junta. Eu posso com a mãe, gente do céu? A mãe tava com a tia fazendo pastel aqui. Pois as duas pararam de fazer o pastel. Deixaram o pastel crescendo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá crescendo a massa. Dizem que pra ver uma treta da vizinha lá na rua de baixo. Mas foi as duas cambetando pra rua pra saber o que que tá acontecendo. Sei lá o que que tá acontecendo lá. Gente, ai, meu Deus do céu. A mãe com a tia de Ana Maria Braga e Palmeirinha passaram pra Léo Dias e Nelson Rubens. Foram lá sabendo a notícia. Agora eu vou lá em casa então que eu tenho que preparar as coisas pra sortar o vídeo pra vocês hoje. E mais tarde eu volto aqui pra mostrar como que tá o pastel e experimentar. Lógico também, né? E aí as duas já vão estar com o pastel pronto e com a notícia trazida já. As duas jornalistas. Apesar do feriado de hoje ser um feriado católico e eu sou espírita, né? Mas eu sou assim. Eu acredito em tudo, gente. Eu acredito nas energias. Eu acredito nos santos. Eu acredito em Deus. Gente, eu acredito em tudo. Em tudo. Eu acredito em de Feng Shui a Saravá. Bom, já terminei as coisas que eu tenho que fazer aqui. Já tomei um banho também, né? Agora eu vou lá na mãe ver o pastel como que tá. Comer um, lógico. Depois dá uma passadinha no bar, assim, como quem não quer nada. Só pra doiadinha que tá na frente. Se eu trupicar e cair ali dentro com algum copo na mão, é culpa da pedra. Ai, que dia bonito que tá aqui, gente do céu. Tá um dia gostoso hoje. Hoje até gosto de passear. Chegando aqui já. Cadê a tia, mãe? Foi embora já? Ué, mãe, não tem um pastelzinho frito? Me vê? Ai, meu Deus. Quer experimentar, mas... Então, mais tarde eu como o pastel. Né? Pessoal, não tem que esquentar a gordura agora? Eu almocei já, mãe. Então, depois de tarde... À tarde só frita pastel. Olha lá, gente. Não tem agora. Não vou fazer a mãe esquentar a gordura só por causa de um pastel. Daí, à noite... Eu como o pastel. Ai, mãe vai fritar. Diz que... Vai que depois eu não passo aqui. Olha que bonito que tá. Deixa eu mostrar pra vocês a bandeja cheia de pastel. A bandeja não, a assadeira, ó. No pastel caseiro, gente. Olha que bonito. Olha lá, que bonito. Vê se dá aí a prova pro pastel da tia. Olha que grandão esse. Chega a pererecar na gordura. Deixa eu experimentar aqui, então. Se puder esfriar. Nossa, tá quente ainda. Tô vindo. Hum, que massa gostosa, mãe. Nossa, que delícia. Muito mais gostoso que... Pastel comprado, mãe. Gente do céu, ai que delícia. Imagina se aqui de carne moída. Hum, tá pelando e quente. Gente do céu. Eu vejo que você convença a mãe que a tia ia passar a receita pra vocês. Peixe no pastel delicioso. No fim, eu falei pra mãe guardar um pastel pra mim, jantar. Agora a mãe já tá dormindo. Nem fui na casa da mãe. Tem que apelar pra um miojo, né? Vou comer um miojo de inocente. O miojo tem hora que é uma mãe na vida da gente. Ai, terminei o miojo lá. Tô esperando esfriar. Pra comer frio. Senão já queima a boca. Já vai dormir com a boca quente. Coloquei o pijama, tô aqui na frente. Tá bem calminho aqui, ó. Tem nada. Só sapo, gritando e cachorro latino. E o ar bem puro. Então é uma delícia hoje. Que não tá tão calor e também não tá tão frio. Tá fresco. Olha que bonito que ficou meu miojo, ó. Eu não temperei com o tempero do miojo. Eu usei tempero... Tempero caseiro. Esse que a gente... De erva. Fica bem gostoso. Bom dia. Aí ontem eu liguei a televisão. Dizem que esperando o Fantástico começar. E não começava o Fantástico. E eu esperando. Daí que eu fui lembrar que ontem era a segunda. Olha, a gente ia ir pra um bar. Desorienta a vida da gente. Fui tomar café hoje. A última golada do café que eu ia dar. Depois não derramei tudo na minha roupa. Caiu na roupa. Caiu no short. Caiu pro chão. Aí já cedo já tava limpando o chão e trocando de roupa. Ai, que retâneo que foi. Eu tô com a fome. Tomara que a mãe tenha feito uma comida bem gostosa mesmo. Porque aí hoje eu tô... Nossa, acordei com a fome que não é minha. Não é possível um negócio desse. Olha meu cabelo. Que situação. Tem um chifre pra cada lado. Tô parecendo um carneiro. Aqueles carneiros bem do deserto. Nem sei se tem carneiro no deserto. Mas tá feio esse cabelo meu, não. Tem que cortar ele. Olha lá. O passarinho voltou pra comer o bolo. Ele comeu um pouco ontem e tá comendo hoje, ó. Que belezinha, gente do céu. Eu não sei que passarinho que é esse. Se é BTV, eu sei lá o que que é. Mas é bonito. Bom dia. Bom dia. Ai, gente. Como é gostoso acordar cedo no calor, né? Não assim gostoso, delicioso. Que ninguém gosta de acordar cedo. Mas no calor é muito mais fácil. Se fosse frio, querido. Eu tava enrolado que nem um corozinho na coberta agora. Olha lá. O passarinho veio hoje. Trouxe um amigo, gente. Olha que belezinha. Nossa, não sei nem como que tem bolo ali ainda. Hoje eu vou ter que comprar o Piste Prez. Ou sei lá o que que compra o passarinho e o cimentinho. Porque a hora que acabar eles vão vir ali secos. Não vai achar nada. Daqui uns dias tá um retame de passarinho ali, né? Uns 18. Gente, tô indo lá no posto tomar a vacina do sarampo. A mãe tá arrastando eu, ó. Tá com medo de dar sarampo, viu? Mãe ia ser tudo pipocado. A mãe nem sabe se eu já tomei alguma vez na minha vida. Mas tô indo lá agora. Tomar que não doa muito. Aí chegamos aqui, gente. No posto, ó. Vou entrar aqui pra ver se coiseia a vacina. Ai, tô aqui agora, meu Deus do céu. Vai ser agora. Olha a mãe bem olhando lá. Não gosta nem de olhar pra guia, meu Deus do céu. Quem que gosta, né? Nossa, a mãe é vermelha? Nossa senhora, ai. Chega a arrepiar, gente. Só de ver o... Não dói. Não dói, imagina. Tava fartando vacina. Eu não saia aqui mais furado que tava de pirulito. Olha lá, gente. Aqui vem uma gordura. Ai, meu Deus do céu. Você falou gordurinha, vai porque era a minha barriga, né? É só o cabra. Ai, que medo. Nossa senhora. Pronto, nem deu pra chorar. Ai, meu Deus do céu. Ninguém gosta, né? Pronto. Obrigado, Miquel. De nada. Pronto, já implicou em mim, gente. Não doeu. Só a hora que... Só sente a picadinha e a guia do sarampo não dói. Ai, meu Deus do céu. Que... Que sol quento. Imagina se ela desmaia aqui. A turma já arrasta pra trás, mãe. Leva lá pra tomar soro. Olha o posto de saúde da minha cidade. Fica na entrada aqui, ó. Bem onde que... Os carros começam a chegar. Agora eu tô indo aqui com a mãe. A mãe disse que vai ali. Ela disse que tá com vontade de comer um coquinho que tem aqui. Nem sei o lugar que tem coquinho aqui. Eu tô indo ali com a mãe. Antes de poder ir embora. Vamos ver se tem mesmo. Olha lá, tem coco mesmo, gente. Coco não é coquinho, né? É o coqueirinho aqui, ó. Aqui que a mãe falou que tá. Diz que tá lombriguenta de vontade de comer o tar do coquinho. Vou ali com ela pra pegar. Mas tá seco, mãe. Não tem coquinho aí, não? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Olha, qual que a senhora sabia? Cato do plástico. Olha lá. Cato do plástico. Vou catar pra senhora aqui. Ah, então é isso que a senhora trouxe eu pra catar, coquinho, que a senhora não alcança. Olha, até que é só abeia. Não tem nenhum. Mas é daquela que enrola no cabelo, mãe. Nosso cabelo não é do liso. Se enrolar, o cabelo da mãe é igual o meu, ó. Se enrolar, nunca mais sai. Olha, gente, coquinho. Isso aqui é bala de pobre. Mostra pra turma essa colada. Olha lá. Catou um monte de coquinho. Olha, já tem esses daqui, ó. Vou chupar ele. Na casa dos seis, na casa dos seis. Às vezes na casa, né? Na cidade dos seis tem coquinho também, ó. É uma delícia. A carninha, ó. Bem docinho. E se a gente estourar depois a castanhinha que tem dentro, tem mais um coco dentro ainda. É duas surpresas, né? Praticamente um babalu. Aí, parei na mãe agora que pegar uma água, né? Fazer a minha marmitinha também, pra mais tarde. Agora bebo água e vou pra minha casa pra poder postar o vídeo pra vocês e gravar mais. Olha, poucos dias que foi passado o negócio lá nas plantinhas. No mato, né? A gente fala plantinha, mas é mato. Olha lá, ó. Que cor que tá. Quase morreu já. Ó, esse aqui morreu. Esse daqui já morreu. Esse daqui já tá com a cova cavocada. Vai morrer também. E os que tá aqui na beira de casa, ó. Ó que jeito que tá. Tudo morto. A gente tem que fazer isso aqui na... Na calçada da casa, né? Porque essas plantinhas vão crescendo, vai partindo tudo, estraga tudo o chão da casa, né? Então, tomar que morra mesmo. Inscrições encerradas do concurso A Procura de Uma Estrela. Já tô aqui fazendo, né? A avaliação. Estou selecionando algumas pessoas. E quem será que eu vou escolher? Será que você vai estar entre os selecionados? Bom dia. Nossa, gente. Quinta-feira já. Acupassou rápido essa semana. Meu Deus. Bom dia pra vocês. Ai, choveu essa noite. Tá bem fresco lá fora. Tudo nublado. Mostrar pra vocês como que tá. Nossa, tá até geladinho até. Vocês viram, né? Que acabou o dia de escrever no concurso lá. Que vocês viram que eu deixei o story da Carol Kiyoko. Pra vocês poderem ver. Mas eu tava pensando aqui por outro lado. Tudo isso tem nome chique, né? É Denison Diamond. A gente entorta até a boca pra falar. Carol Kiyoko. É coisa de outro país, né, querida? É Rafa Barth, não sei o quê. Aquela coisa que a gente não sabe nem falar. Vai ver. O meu é fubá. Olha, gente. Com acento no A ainda. A mãe é filabóia. Que eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Tem vídeo pra gravar. Tem uns negócios pra fazer pra vocês aqui ainda. Ai, tem essa roupa pra arrumar. Olha lá meu livrinho do Harry Potter, gente. Tô lendo o Harry Potter. Tô achando uma maravilha ler. Tem coisa que não parece no filme, né? Vocês podem falar pra mim assim. Ai, fubá, tá... Como que fala? Tá nublado. Não é dia de usar óculos escuros. Mas óculos escuros, gente, não é só pro sol. Eu, por exemplo, gosto de usar pra, tipo assim, quando eu passar perto de alguém que eu não gosto, eu finge que eu não vi a pessoa. Ela não vai ver meus olhos mesmo. Não, mentira. Não, é verdade. Eu faço às vezes isso. Todo mundo já fez, né, fubá? Tô aqui com o meu guarda-chuva transparente. Se chover, ele vai me proteger. Olha, a mãe me deu mais um monte de foto aqui. Ela falou que o dia que eu precisar fazer um vídeo que dá pra fazer. Na verdade, ela deu as fotos porque eu vou organizar um álbum com as minhas fotos, né, que se não perde com o tempo. Mas ó essa daqui, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra... Olha eu, fubá, dublando a música do Léo Jaime, aquela que falava bambu, bambu, bambolê, coisa assim, na escola. Ó, a mãe tá plantando as mudinhas de uva, gente, ó. Essa aqui tá bonita. Ó, essa aqui tá brotando. Ó, essa aqui que bonita, ó. Mãe tá cavocando ali, ó. Pra poder fazer o buraco pra plantar. Pra poder nascer perto da cerca. Tá louco e bonito. E agora que choveu, tá tudo bem verdinho. Ó, já tem manga aqui, ó. Essa é coração de boi, mãe? Não é, né? Essa aqui não é coração de boi. A quem mais gosta é coração de boi. Ó, um mamão madurinho aqui. Tá cheio de fruta daqui uns dias. Ó, aqui tem fruta do Conde, ó. Tá carregado, só falta madurar. Ali tem goiaba. Essa fruta aqui a mãe não sabe qual que é. Essa aqui é laranja. Aqui é jabuticaba. Outro pé de goiaba aqui. E tem a manga ali. E o mamão lá. Tá cheio de fruta. Ó, aquele ali, ó. É um pé de abacaxi. A mãe falou que essa fruta que tá atrás dela chama bil. Eu nunca vi essa fruta na minha vida. Mas diz que é a tarde da bil. E é essa, mãe, aqui, que tá aqui, ó. Na frente, isso aqui. É. Não é. Não é fruta? Não, é gancheira. Gancheira. Ah, é essa árvore de fazer estilingue, né? Ó, gente. Quando era criança, você tinha estilingue. Essa árvore aqui que faz. Só que a mãe cortou. Ela dá um monte de gancho. Não dá pra ver aqui. Ó, tem uma orquídea aqui que vai nascer. Aquele ali, ó. É caju. Pé do pé de goiaba. Tem outra. Esse aqui também é caju. Esse aqui é pé de abóbora. Esse aqui é batata doce. Esse daqui é os... Como que eu posso dizer? Os cacto da mãe. Aquele lá é limão. Bom dia. Sexta-feira já, gente do céu. Como passou rápido essa semana. Daqui a pouco nós vamos trupicar e vamos cair na segunda também, né? Porque o fim de semana passa mais rápido ainda. Hoje amanheceu frio aqui. Tá com 17 graus. Eu nunca sei quando é pra guardar as brusas, gente do céu. A hora que eu penso que eu vou aposentar o cobertor, faz frio de novo. Mas tá gostoso. Mais tarde vai tá fresco, pelo menos. Quando será que vai acabar essa pandemia, né? Pra nós poder voltar a fazer tudo normal. Tô quase ao ponto de usar Tampax. No comercial do Tampax fala que quem usa ele pode ir na praia, na piscina, no shopping. Pode ir pra qualquer lugar. E o melhor de tudo, sem ninguém perceber. Ai, agora que eu terminei de gravar tudo pra vocês. Tudo que era pra gravar, que podia gravar, que era... Ai, terminei tudo, fubá. Ai, deu até tosse. Tô com aquelas costas esquartejadas de canseira. Tem que sair aqui fora. O povo vai dar uma esparecida no zóio. Parece que tá friozinha aqui hoje. Não dá nem pra eu beber uma cerveja. Até dá, mas tá frio. Tem que beber pinga, né, mano? Não bebo pinga? Quer dizer, não bebo, né? Se eu beber, eu fico louco. Eu tiro a roupa, eu trepo na mesa. Tô aqui na frente de casa. Faz dois dias já que o meu vizinho jogou um... Tipo de um armarinho de cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá ali, ó. Faz dois dias que eu tô me coçando de vontade de buscar esse negócio pra trazer pra dentro da minha casa. Eu não aguento. Vocês são assim, tá bem, fubá. Vocês não podem ver as coisas assim que o vizinho joga, alguém na rua joga, dá vontade de barnear pra dentro da casa? Ah, eu quando morava em Sorocaba, gente, eu vou ser sincero pra vocês, eu quase imobiliei minha casa com as coisas que eu achei na rua. Eu achei cama, achei um baú que eu guardava meu sapato, depois eu achei mais um baú que era uma sapateira e guardava roupa. Eu trouxe uma cômoda de colocar uma televisão em cima. Gente, era um espetáculo aquilo. A turma jogava as coisas boas. Bem, se o frio que tá aqui agora, gente do céu, vai estar de arrepiar o coranchinho. Olha, vou mostrar pra vocês o tempo. Tá até cinza pra lá, olha que situação. A árvore tá até coçando. Um vento gelado que, olha, até desistir de beber alguma coisinha. Agora vocês vejam bem, era pra mim estar agora aqui só de biquíni, no máximo assim, um tapa-sexo na frente da minha casa se oferecendo. Mentira. Tô de brusa, gente do céu, e brusa forte ainda. Aí que baixa, né? Bom dia. Ai, tô acordado cedo já, gente. Cedo, seis horas da manhã em pleno sábado. Porque eu sou de família. Eu sou sim. Ai, agora eu já editei o vídeo de hoje, vocês... Tava semi-editado, né? Pegar roupa pra lavar. Ai, é uma caieira, gente do céu. A sorte que não tá chovendo. Tá um solzinho jaguara lá fora. Mas dá pra secar a roupa pelo menos. Ai, meu Deus, tem até máscara pro meio. Ah, eu taco cueca, meia, camiseta, calça, máscara. Vai tudo pro mesmo lugar na máquina. Pra fácil bater tudo, só separa o porcor. Ai, faz o quê? Quantas semanas já que eu tô prometendo pra vocês que eu vou lavar a minha máquina de lavar e não lavo? Gente, ai, tá numa situação que é só por dentro que ela tá limpa. Mas por fora, meu, tá um retame. Ai, tá muito sujo demais. Mas, ai, hoje tá frio, hoje não dá pra lavar nada. Perigoso pro lago gelado de mim. Olha, colocando roupa por roupa aqui. Não vou nem mostrar a máquina pra vocês que tá feio demais. Ai, olha. Ai, as abeias tão aqui indo, ó. Hoje elas tão trabalhando, tá várias delas ali pra fora, ó. Deve ser dia de mutirão. Olha, tudo fervendo já cedo. Credo, se pula no zóio meu, já sai japonês daqui do vídeo, né? Pronto, já separei aqui. A roupa colorida foi lá pra dentro. A branca vai esperar pra lavar depois. Eu tô com uma dúvida no caso da cueca. Quando a cueca é branca e tá com uma freada. A gente considera a cor da cueca a cor da freada. Olha que laranja bonita que a mãe deu pra mim. Agora tem que lavar. Diz com o homem que trouxe do sítio pra nós. Tomar que esteja doce. Esse dia que a mãe pegou uma laranja lá. Mas tava um fel de azeda. Então pra fazer suco só, pra chupar não dava. Vou lá na mãe agora que eu convenci a mãe a fazer estrogonofe. A mãe nunca fez estrogonofe, na verdade. Ela disse que não existe colocar creme de leite em comida. Então ela não gosta. Mas ontem eu comprei as coisas, levei lá na casa dela e convenci ela a fazer. Vamos ver como que tá o estrogonofe da mãe hoje. Já são. Tomar que a mãe acertou. Se não acertou tem que comer do mesmo jeito. A mãe acho que acertou. Olha lá gente, a mãe tá fervendo já. Fervendo não, mexendo. Hum, mas pensa no cheiro gostoso que tá. Até salsinha, mãe, coisa ali no meio. Olha lá. Que bonito. Vamos experimentar daqui a pouco pra nós ver. Pensa delícia, gente do céu. Tá melhor que de restaurante. Minha tequila, mostra a minha tequila. Olha lá. A tequila da mamãe. Daqui a pouco tombo com a carroça de novo. Eu acho que eu pareço deitado em algum lugar. Bom, barriga cheia, pé na areia, né? Tô levando até minha marmitinha pra comer mais tarde. Eu tenho que preparar o vídeo pra assortar pra vocês hoje. Deixa eu ver a roupa que a hora dessa já bateu pra poder pendurar. A sorte que fez sol agora. Tá um vento friozinho, mas tem sol. Pelo menos seca a roupa. Tava aqui dando uma fuçada no Facebook, vendo a vida dos outros. Tava pensando. A pessoa, quando ela começa a escrever versinho, assim, dando lição de moral. Quando ela começa a dar lição de vida. Quando ela começa a escrever poemas, essas coisas, sabe? Essas frases de efeito na vida. Você pode saber que a pessoa tá sofrendo. Deve tá fodida. Começou a dar conselho, frase com aconselhamento no Facebook. Você pode saber. Que a vida amorosa da pessoa tá no lixo. Eu não, gente. Eu não. Eu tô na idade que, olha aí. Eu não sofro mais por amor. Eu sofro por falta de dinheiro. Se você ver eu sofrer, não é amor. É falta de dinheiro, gente do céu. É alguma coisa que eu quero comprar e eu não tô conseguindo pagar.